O Kailash é como uma biblioteca, com 100 milhões de livros, mas sem prateleiras. O Dianalinga é uma biblioteca eficaz, fácil de pegar. Se você se adentrar, não conseguirá sair. Se por um momento você puder estar absolutamente lá, tudo será possível por meio disso. É preciso apenas intensidade. Namaskaram, Sadhguru. Você disse no passado que o Kailash é uma biblioteca espiritual onde muitos grandes seres deixaram seus conhecimentos. Algo parecido é possível no Dianalinga? Como você sabe, o Pico de Velhangiri é conhecido como Kailash do Sul, porque ele tem qualidades parecidas, mas não da mesma magnitude. A magnitude é importante? É importante como uma impressão. Não é importante para conhecer de fato. Porque, suponha que você vá para a sua escola, ou digamos a biblioteca da sua faculdade, que tem talvez meio milhão de livros. Você vai para outra biblioteca pública, que tem 10 milhões de livros. Se você vai parar de meio milhão, ou parar de 10 milhões, você vai provavelmente ler apenas 10, 50, ou no máximo 100 livros. Você não vai ler meio milhão de livros, ou 10 milhões de livros. Então, é apenas a qualidade da seleção. E se você for para uma biblioteca com 10 milhões de livros, a não ser que tenha um bibliotecário muito bom lá, você não consegue encontrar absolutamente nada do que quer. Sim, você não consegue, a não ser que esteja bem catalogado. Se não está catalogado dessa maneira, sabe? É como o cabelo emaranhado. É assim que está descrito, e é assim que é. É como o cabelo emaranhado de Adyog. Se ele fizer assim, toda a catalogação fica bagunçada. Então, você terá que encontrar. Não que você não consiga, mas... É preciso uma certa quantia de... Requer um certo grau de ensino para acessar a biblioteca com sucesso. Sim, caso contrário, você ficará olhando para todos os livros. Tem todo tipo de material, o que é irrelevante para você. Então, nesse sentido, o Dianalinga é uma biblioteca eficaz. Não temos tantos livros quanto eles. Mas temos o que é preciso. Fácil de pegar. Porque é mais organizado, catalogado. É só que você precisa passar tempo suficiente para... Quando digo ver... Eu quero dizer que... Primeiro, ver. Aí, então, descobrir o que é o alfabeto. Depois a palavra, depois a frase. Depois tentar entender o que é. O que diz. Essa é a natureza do aprendizado de qualquer coisa a ser lida. Então, primeiro, você deve ser capaz de ver. Você deve ser capaz de identificar o alfabeto, a palavra, a frase e além. Demora um pouco, mas não necessariamente um tempo enorme. Necessita apenas intensidade. Se por um momento você puder estar absolutamente lá, sem se preocupar com a colagem que você construiu e quem você é, e o que você é e a sua segurança, seu bem-estar e bobagens. Se você apenas conseguir guardar seu senso de autopreservação, autopreservação, o instinto de autopreservação, você pode simplesmente deixar de fora. É por isso que quando você está entrando no Dianalinga, tem um yogi no chão, para indicar que é aqui que você deve se deixar e prosseguir. Você deve deixar seu corpo, sua mente, suas ideias, suas opiniões, suas bobagens, tudo bem ali e prosseguir. Simplesmente sente-se. Bem, onde está escrito? Não está escrito em nenhum lugar. Mas, tudo é possível através disso. Em volume, em magnitude. Não é o Kailash. Porque o Kailash é um amontoado de coisas. O Kailash é como uma biblioteca, com cem milhões de livros, mas sem prateleiras. Apenas um amontoado. Você terá que penetrar nisso. É um processo enorme. Até mesmo grandes sábios. Como o Rishab Maharishi, foram e se perderam. Ele nunca voltou. Porque se você ver cem milhões ou um trilhão de livros em um grande amontoado, o livro que você quer encontrar, se você penetrar nisso, não irá conseguir sair. Isso é o que aconteceu. Não apenas com ele, com muitos outros sábios e santos. Isso aconteceu. Eu estava pensando em acampar lá por três meses, com algumas pessoas e tentar explorar. Então, assim que eu olhei mais de perto, eu sabia que se fosse lá, seria o fim de tudo. Então, eu estou ok aqui. Então, o Dianalinga é definitivamente esse tipo de possibilidade. Porém, mais sucinta. Ao ponto. O suficiente para, eu diria, qualquer ser humano, a não ser que o próprio Adiog venha. Então, ele dirá, ah, legal o brinquedo que vocês criaram. Qualquer outra pessoa irá admirá-lo como o maior dos picos. Ninguém mais. Somente ele pode olhar com desprezo. Mas tudo bem. É... ... Aplausos